Olá! Fábio da Madeira Usada novamente com a mesma camiseta de pintura bagunçadinha, mas de novo o ator principal aqui será o caixote. Vou mostrar para vocês aqui um lote de caixotes que eu tenho disponíveis para venda. É uma promoção, promoção bem bacana. Gente, esse caixote aqui, ele já tem um estilo um pouco diferente, ele foi usado antes da nossa aquisição, da nossa compra, foi usado por uma empresa que estocou peças automotivas. Então ele tem esse estilo quadradão, tem essas vigas de junção aqui para fora da caixa, mas estão com uma madeira ótima, ótima, ótima mesmo. Não sei para qual finalidade vocês poderiam imaginar que eles podem ter, algo de decoração, algo para também estoque, igual eles usaram aí. Eu até aproveitei aqui, enquanto eles não são vendidos, para estocar umas latas aqui pessoais e tal, eu não tinha onde colocar. E é legal também que serve para vocês verem como que fica aí os caixotes já com algo dentro. Beleza? Galera, vamos ao que interessa. Eu tenho esse lote aqui de caixotes, são cerca de 50 peças. 50 peças, eles são feitos com material reciclado, pinos ou eucalipto. Tenho pinos mais fininho aqui, mas eu tenho alguns que são feitos com madeiras mais grossas. Dá para vocês repararem aqui na diferença. Essa daqui é muito boa, é um eucalipto bem bacana, bem grosso. Os pinos estão inteiros também. Olha, não vou falar nada sobre eles, eu sou suspeito para falar. A gente desmontou alguns para montar outros caixotes. Também dá para fazer isso, dá para você chamar um marceneiro, montá-los de uma outra forma para você, porque dá para aproveitar a madeira. Vamos a valor, a valor, valor. 15 reais cada um, tá? Ah, eu não tinha nem pensado num preço ainda. Foi agora, de bate pronto, tá? 15 reais, 15 reais apenas cada um. Eu vou pegar aqui as dimensões, vocês me peçam as dimensões, eu vou colocar aqui as dimensões para você. Se vocês estiverem vendo esse áudio no YouTube, por favor, deixem um comentário aqui de dimensões e aí a gente vai detalhando. Deixa e-mail, eu coloco aqui para vocês onde que eles estão e onde dá para vocês retirarem. A princípio dá para retirar lá na Casa Verde, na Zona Norte de São Paulo, mas eles não estão lá, tá? Então, vocês entrem em contato, peçam quantos vocês quiserem por 15 reais cada um, tá? São grandes, são maiores do que os da feira, são mais largos do que os caixotes da feira. Eu vou pegar aqui as dimensões direito aqui para vocês. Eles têm fundo, são todos fechadinhos, são todos bem pregados aqui, tá? É isso, é isso. Aproveitem essa oportunidade, a gente está liquidando para livrar o espaço aqui, tá bom? Não deixa, não deixa de ligar, entre em contato, telefone também vou colocar aqui nos comentários. Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, também deixe um comentário. Eu vou colocar aqui as demais informações necessárias. O nosso site, relembrando, é madeirausada.com.br. Você entrando no site, você vai ver na página principal todos os links do Facebook, nosso telefone, nosso WhatsApp. Vou colocar o nosso WhatsApp também, muita gente usa agora o WhatsApp, lógico, e-mail, o Instagram, enfim, todas as mídias sociais aí que as pessoas estão usando muito agora, tá bom? É isso, é isso galera, só entrar em contato. Peça os seus caixotes, estilo exportação, vai, podemos chamá-los assim? Pode ser, estilo exportação. Abraço, tchau, tchau.